Você também? Uma profissional? Eu leio sinais. Acredito agora, eu tô acreditando. É tipo dívida e treta. Mais ou menos isso. É tipo treta no Twitter. Olá, aqui é Ingrid Guimarães, apresentadora do Match nas Estrelas e a pessoa que fez todo mundo beijar na boca nesse programa. E eu sou a Papisa, astróloga do Match nas Estrelas e hoje estamos aqui para jogar Eu Nunca, versão astrológica. Basicamente nesse jogo, eu e Papisa, a gente vai se expor, né? Vamos passar muita vergonha e vocês vão ficar rindo da nossa cara em casa assistindo tudo. É isso basicamente. É, quem tá vendo pode se jogar nos comentários, deixar seu desabafo sua confissão, seu pronto falei. Bora? Bora! Eu acho essa pergunta injusta para uma pessoa que nunca estudou astrologia. Pronto falei. Você também? Uma profissional? Tinha que ter inspiração em algum lugar, né? Eu já. Explica o que que é. Mercúrio Retrógrado, ele envolve documentação, a maneira como a gente se comunica, então quando ele fica retrógrado as coisas começam a dar uma travada. É tipo dívida e treta. Mais ou menos isso. É tipo treta no Twitter. Eu nunca, porque eu não sabia o que que era até então, agora que eu acabei de saber, eu já, que eu tô sempre arrumando treta no Twitter. Eu já. Mas aí eu me tornei astróloga e agora eu julgo o meu signo por mim mesma. Nossa, ela tá segura na resposta? Eu já. Eu sou muito insegura para não acreditar no que o outro fala do meu signo. Eu não ia estar na profissão que eu tô, entendeu? Eu leio os sinais. Eu acredito agora que eu tô acreditando. Nesse momento eu tô acreditando. Praticamente todo dia. Você também? Também, ótimo. Você se auto ignora? Com certeza. Tem dias, tem semanas que eu faço horóscopo e falo, vou postar e não quero nem ler. Eu nem percebo que o mês virou. Eu falo do meu signo, eu tenho orgulho. Ah, eu também, eu tenho muito orgulho, mas aí a pessoa vai começar a falar besteira, vai começar... A te pedir pra você fazer um mapa... Ou vai começar a xoxar o nosso signo, que é câncer, e aí eu já falo... Ah, não, não quero falar de signo. Free cancerianas. Free cancerianas. Ixi, todo dia. Você tem inveja de quem? Galera de aquário, apesar de ser meu ascendente. Galera de sagitário. Eu tenho inveja de sagitário, eu tenho inveja de peixe. Eu tenho inveja de escorpião. Eu tenho inveja, Tachá. Será que câncer é um signo invejoso? É? Ai... Mais uma? Não sabia. Ai, não, não é não, não é não, não é não. Eu tenho planeta. Serve? Tatuou um astro no corpo é a mesma coisa. Ah, então eu já. Nunca. Não. Logo você que tem todo o material pra jogar na cara, não joga? Eu não jogo um signo, eu jogo o mapa inteiro. É bem que eu sou sua amiga. Educação desacritório Edelman Edelman Legenda Adriana Zanotto